Oi turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de hoje? Então nós vamos pegar a atividade do Vamos Trabalhar lá a página 17 e a página 18. Então a Prô vai explicar essa daqui primeiro, combinado? Nós vamos ver, continuar lá da última atividade da apostila, né? Nós vimos, estamos trabalhando a vogal A. Muito bem, a vogal A. Agora nós vamos dar continuidade da vogal A. Então a Prô desenhou aqui na louça, vocês sabem, é um segredo nosso. A Prô não é muito boa no desenho, né? Mas esse é um segredo nosso. Então eu tentei fazer o que está aqui na apostila, na página, na nossa atividade, desculpa. Eu tentei fazer aqui na louça. Dá para ver aí, todo mundo? Dá? Então aqui nós temos as quatro maneiras de fazer a vogal A. Nós temos a vogal A maiúscula bastão, A maiúscula cursiva, A minúscula bastão e o A minúsculo cursivo. O que a gente vai fazer aqui? A de anel. A de aline. A de abacaxi. A de aranha. Nós temos um caminho para levar esse A até a figura. Então com o dedinho indicador, nós vamos passar o dedinho sobre esse caminho, em cima do tracejado e levar até a figura. Então o A maiúsculo bastão, nós vamos levar até o anel. O A maiúsculo cursivo, nós vamos levar até a aline. O A minúsculo bastão, nós vamos levar até o abacaxi. O A minúsculo cursivo, nós vamos levar até a aranha. Combinado? Depois de passarmos o dedinho em cima do tracejado, de conhecer o caminho que esses A vão fazer para chegar até a figura. Nós vamos pegar um lápis, grafite e vamos cobrir esse tracejado. Pronto, Prô. Terminei de cobrir o tracejado. O que eu vou fazer? Agora vocês vão colorir, pintar com muito capricho o anel, a aline, o abacaxi e a aranha. Beleza? Prontinho, passinha essa atividade. É só prestar bastante atenção e fazer com muito capricho. Depois nós temos aqui outra atividade. Atividade, também com a vogal A, trabalhando a vogal A. Nessa atividade nós temos aqui a vogal A e uma, duas, três, quatro palavrinhas. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ligar a vogal A somente nas palavrinhas cujo o nome começa com a vogal A. Então vamos lá. A pito começa com a vogal A? Vamos falar. A pito. Qual é a primeira letrinha? Qual é o som da primeira letrinha que sai da boca da Prô? A pito. A primeira letrinha Prô que saiu do seu nome é a vogal A. Então a gente vai ligar lá? Sim, nós vamos ligar o A até a palavra apito. Depois a gente vai falar a segunda palavra com a ajuda da mamãe, do papai, da titia, da vovó, quem tiver aí com vocês. A palavra bola. A primeira palavrinha, a primeira letrinha que saiu da minha boca foi a vogal A. Ó, bola. Ah, Prô não foi. Ah, então essa eu não vou ligar. Combinado? Qual foi a primeira palavrinha, a primeira letrinha, o primeiro som que saiu da boca da Prô? Anel. Isso, Prô. Saiu a vogal A da sua boca. O primeiro som que eu ouvi foi o A. Então eu vou ligar o A ao anel. Pronto? Vamos lá. E a última palavrinha é aranha. Hum, deixa eu ver. Será que foi a vogal A que saiu da minha boca primeiro? Vamos falar de novo, ó. A aranha. Foi sim, Prô. Foi a primeira letrinha, o primeiro som que saiu da sua boquinha foi a vogal A. Ah, então eu vou ligar aqui o A na aranha. Então nós vamos lá. A de apito, A de anel e A de aranha. São essas as palavras que vocês vão ligar na vogal A. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? De linguagem do Vamos Trabalhar, da página 17 e 18. Beijo, eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem. Qualquer coisa, chama a Prô aqui no WhatsApp. Liga pra Prô que a Prô tá pronta pra esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.